Olá Cavaleiros e Amazonas, tudo bom com vocês? Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos debater um pouco sobre quem é a melhor Atena, Sasha ou Saori? Esse foi um comentário feito por vários de vocês no capítulo 20 de The Lost Canvas 3ª temporada que eu postei aqui no canal. Então vamos analisar alguns acontecimentos das trajetórias das duas Atenas, tanto em The Lost Canvas quanto em Cavaleiros Clássico. Curtiu a ideia? Então clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Bom galera, muitos dos fãs acreditam que Sasha seria uma Atena muito superior a Saori. Vários até mesmo comentaram que a Saori Kido é um peso morto comparada com a sua antecessora. No vídeo capítulo 20 de The Lost Canvas 3ª temporada, Sasha chega no momento certo para salvar Tema de ser morto por Hades. E ela enfrenta então o deus do submundo que está possuindo seu irmão Alone. Pegasus e Atena quase derrotam Hades, sendo impedidos por Pandora, que chega para salvar o Imperador do submundo. Eu entendo que após essas mitagens da deusa Atena e as suas frases querendo acabar com a Guerra Santa daquele momento, façam muitos achar que Sasha supera a Saori, porém galera, eu não concordo 100% com isso e vou mostrar alguns exemplos para vocês. Nesse vídeo vou usar alguns comentários feitos pelos inscritos. E tipo galera, não vou estar criticando a opinião de nenhum de vocês, afinal todos que vão mostrar aqui comentaram o que pensam a respeito desse assunto. E eu agradeço de coração por cada comentário e opinião que vocês deixam nos vídeos do canal. Eu só vou mostrar para vocês o porquê eu discordo de algumas coisas ditas nos comentários, beleza? Então bora lá. Um comentário bem legal que eu vou refutar aqui, e que é basicamente o que muita gente comentou, é o da Carrie Lane e Montorce, que comentou o seguinte. Que reencarnação de Atena é essa? Mano, ela peitou mano a mano Hades, fato que Saori nunca irá fazer. E essa Pandora, além de linda e bonita, peitou a Atena como se fosse uma deusa também. E esse Pegasus? Tema sim, é a reencarnação do Pegasus mitológico. Até Hades reconheceu isso. Mano, ele fez Hades rir e muito mais. Mas, ele o atingiu, observação, Hades estava sem sua armadura. Nem de longe, o Seiya faria algo assim. Ele fez um milagre momentâneo. Já o Tema sobreviveu à Ilha Cannon, conseguindo completar o treinamento exigido por Defteros de Gêmeos. Porra, depois dessa duvido que terá alguma reclamação de Atena. Já amava Sasha e agora então, Saori nem chega aos pés dela. Aliás, quem é Saori perto da nossa divina Sasha? Então galera, primeiro essa parte da Sasha peitará desmano a mano. A Saori fez exatamente a mesma coisa na série clássica. Enquanto Sasha enfrentou nesse momento a Alone possuído por Hades ao lado de Tema. Saori também enfrentou sozinho o Shun possuído por Hades ao lado de Shaka. Até a forma que Sasha tenta expulsar o espírito do deus do corpo de Alone. É a mesma utilizada por Saori. Que com seu sangue consegue libertar Shun do controle de Hades. Porém a Sasha não tem o mesmo resultado. Isso se deve à interferência da Pandora. Então basicamente nesse quesito aí elas empatam. Talvez se Saori também tivesse uma influência exterior no momento. Ela também poderia falhar nessa missão assim como Sasha. O que houve, Atena? Você não ia oferecer a sua vida a mim? Mas o que é isso? Eu não consigo entender. Está quente como fogo. O sangue de Atena está queimando. A cor dos cabelos de Hades está mudando. Saia agora do corpo do Shun. Não posso mais suportar. Agora o fato de Pandora ser linda e tudo mais. Como dito no comentário. Isso aí não tem o que discutir né. A Pandora do The Lost Canvas é o ápice da beleza e sensualidade na minha opinião. E ela realmente imitou enfrentando a Atena. Mas como dito pela própria Pandora. Nesse momento Sasha estava sem Cosmo. E isso facilitou muito. Por tentar purificar a Oni com seu sangue. Ela perde sangue e Cosmo. Ficando enfraquecida e sendo fácil de Pandora feri-la. E prendê-la em suas serpentes. No caso de Thema ser melhor do que Seiya. Por ser comparado por Hades com o Pegasus mitológico e tudo mais. Para mim não faz muito sentido. Thema conseguiu ferir Hades bastante nessa luta. Porém o Deus ainda está no corpo de Alone. Que é um corpo humano. Acredito que nesse nível. Ele não tem nem metade da capacidade de seus poderes originais. Além de que não estava trajando suas sapures. Assim como foi dito no comentário da Carrie Lane. Na luta que Seiya teve contra Hades. Ele consegue ferir o corpo verdadeiro do Deus do submundo. Sem contar que ele estava com suas sapures e tudo mais. E o Deus também reconhece o Pegasus. Como que tinha acertado ele uma única vez na era mitológica. E por isso ele começou a usar um corpo humano. Com medo de perder seu corpo real em uma batalha contra o Pegasus. Ou em uma guerra santa. Então por esses fatos. Até o momento não podemos dizer que Thema superou Seiya. Além de que o treinamento dele na ilha Kanon. Foi para despertar o sétimo sentido. Enquanto Seiya conseguiu despertar o seu. Lutando contra os cavaleiros de ouro na batalha das doze casas. Então ele despertou o sétimo sentido sem treinamento. Basicamente na força bruta. Já vi esse cavaleiro de Pegasus em algum lugar. Não vai me derrotar Hades. É isso mesmo. Esse rosto. Foi nos tempos mitológicos. Eu vou conseguir derrotá-lo. Apenas uma vez eu tive meu corpo ferido por um cavaleiro que possuía essa mesma aparência. E aquele cavaleiro também era de Pegasus. Sasha consegue defender o ataque de Alune com a espada de Hades. Utilizando seu báculo para salvar Tema. Porém a Saori também consegue enfrentar Hades. Mas este estava com seu verdadeiro corpo na ocasião. E ela também consegue proteger os cinco cavaleiros de bronze. Utilizando uma proteção impenetrável feita de Cosmo. Que nem mesmo a espada de Hades consegue quebrar. Então nessa aí por enquanto. A Saori está mostrando mais habilidade do que a Sasha. Vocês não acham? Sinta-se honrado por receber a sentença de morte das minhas próprias mãos. Nós somos os cavaleiros da esperança. Corra, Pegasus. Parece que está protegendo o cavaleiro de Pegasus. Não é somente o Pegasus. Todos os cavaleiros que estavam prestes a morrer. Estão envolvidos por essa espécie de esfera. Hades não será capaz de fazer nada a vocês. Enquanto estiverem envolvidos por estas esferas. Athena, pegue sua armadura. Da mesma forma que Tema consegue proteger Sasha. Seiya protege Saori. E é nessa que o Pegasus é ferido gravemente. Mas lembrando. Hades em seu corpo verdadeiro. É superior a Hades possuindo um corpo humano. O fato de escrito no comentário. E Hades e Aloni querer resolver as coisas ali também. E rir para o Pegasus. É outro motivo para crermos. Que a Aloni ainda tem influência sobre aquele corpo. Sem contar que Sasha e Tema seriam mortos por Pandora. Se não fosse Aloni impedi-la de atacar. A Guerra Santa acabaria naquele momento com a morte dos dois. Então poderia ter dado ruim também para Sasha. Assim como deu para Saori na série clássica. E assim é capturada para seu sangue ser drenado. Já o Neil Lewis comentou. Essa Athena sim é porrada. Já a Saori é um peso morto. Eu entendo a visão de muitos fãs serem essa. Mas assim como mostrei para vocês anteriormente. As duas Atenas simplesmente fizeram a mesma coisa. Mas por que então temos a impressão de que Sasha é mais Atena do que Saori? Isso é simples galera. Nós vimos no anime de Cavaleiros do Zodíaco. Saori Kido despertar como Atena com o tempo. Ela no decorrer das batalhas foi aprendendo a controlar o seu poder e seu cosmo. Então vemos Saori desde que era uma humana comum. Que foi revelada ser Atena. Que não tinha controle nenhum sobre o seu cosmo. Até ela se tornar a Atena guerreira que enfrenta o Hades na série clássica. Já Sasha, nós vemos ela no primeiro episódio como uma Atena criança. E depois ela já está grande e sabendo usar todos os seus poderes como Atena. A gente não acompanha os erros e evolução de Sasha. Além de que ela teve como base todos os ensinamentos do mestre do Santuário Sage. Que com certeza passou o conhecimento que tinha sobre a antiga Atena do século XVI. E até mesmo os documentos de Star Hill com técnicas secretas ou algo do tipo. Então Sasha foi treinada para ser uma líder. Com um dos melhores mestres do Santuário que já teve. Sage que era mais preparado como mestre do que o próprio Shion que foi seu sucessor. Ele conseguiu realmente ver as intenções por trás do Cavaleiro de Gêmeos da sua época. Então Sasha teve toda uma base que a permitiu ter mais conhecimento do que Saori. Enquanto a Atena Kido teve que aprender no mais vulgar dos vocabulários. Se ferrando diariamente até se tornar uma verdadeira Atena. Tanto é que após a guerra contra Hades e Seiya ficar em coma de cadeira de rodas. Saori volta no passado mais o Shun. Com o objetivo de roubar a espada de Hades e salvar o Pegasus. Fazendo com que ele não seja ferido no futuro. Então pessoal Lost Canvas aproveita várias situações da série clássica. E aplica na sua história. Dando mais aprofundamento. Ou talvez sabendo dar um clímax a mais para o enredo. Como por exemplo os mostrados nesse vídeo. Ou até mesmo os outros pontos. Como o Sísifo se cegando para salvar seus amigos. Assim como o Shiryu. Porém a cena de Shiryu conseguiu ser mais impactante e envolvente do que a do Sísifo. Pelo menos na minha opinião. Temos a criação do Rosário de Virgem. Que a Asbita se sacrifica para criá-lo. Enquanto na saga clássica. A explicação é que simplesmente o Rosário foi feito por Buda. Então The Lost Canvas tem esses aprofundamentos na história. E temos várias outras referências à história clássica. Além das aparências da maioria dos Cavaleiros de Ouro e tudo mais. Mas para não dar muitos spoilers para quem está acompanhando a história de Lost Canvas aqui no canal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Então galera. Essa foi a minha opinião do porquê a Athena Sasha não é superior a Athena Saori. Elas simplesmente tiveram trajetórias diferentes. E ambas acabaram se tornando Atenas poderosíssimas. Mas e aí? Qual a sua opinião sobre isso? Você mudou de ideia sobre Saori e Sasha depois desse vídeo? Comentem aí que eu quero muito saber. E novamente obrigado a todos que comentaram. Principalmente ao Neil e a Carrie Lane. Que utilizei seus comentários como exemplos aqui neste vídeo. E lembrando galera que as imagens das Thumbs dos vídeos. Eu posto lá no meu Instagram. Além de sempre estar respondendo as perguntas de vocês também. Então me sigam no Insta. E acompanhe as novidades do canal em primeira mão. O arroba vai estar aparecendo aqui na tela. E o link direto vai estar na descrição. No mais é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?